Muito boa noite, bem-vindo ao Grande Entrevista. Hoje recebemos no estúdio o presidente do Movimento Democrático de Moçambique, Davis Simango, que lidera este movimento desde a sua criação em 2009. Bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Senhor presidente, quando se fala do Movimento Democrático de Moçambique, hoje a palavra de ordem é crise, na sequência da saída de altos quadros do partido e não só nas principais cidades de Maputo, Beira, Nampula e um pouco por todo o país. O MDM não está em crise. E quando se fala de saída de altos quadros, o MDM foi construído em 2009. E o núcleo base das pessoas que construíram o MDM estão lá. Os vindouros que foram integrando-se no MDM, que encontraram os estatutos do MDM, e creio eu que, naturalmente, qualquer membro ou qualquer concidadão que queira se juntar a um partido político, o faz de uma forma voluntária. E, desta forma voluntária, tem a consciência clara que encontra uma ideologia, princípios, uma organização. E, no entanto, há alguns que pensam, eventualmente, que estão a afiliar-se ao MDM com o objetivo de atingir os interesses próprios. Mas nós que formamos o MDM, temos objetivos claros, coletivos, para chegarmos ao poder. Agora, se alguém entra para protagonismo individual, para interesses pessoais, naturalmente, não vai encontrar essas expectativas. E fica frustrado. E encontra o caminho de ir a outros voos. Portanto, eu penso que há uma liberdade total de entrar e sair no determinado partido. E aqueles que são MDM puro vão continuar essa luta, a razão pela qual construímos o partido em 2009. E quem são os membros puros do MDM? Os membros puros são aqueles que aceitam, identificam-se com a ideologia e políticas do MDM. Aqueles que se identificam com as ideias do MDM. Aqueles que respeitam os estatutos do MDM. Isso para dizer que o MDM sente que hoje tem membros que não são puros. É natural de que tu, quando abres a janela e aparecem pessoas, em dois, três, quatro meses, acham que podem atingir oportunidades. E o MDM tem essa vantagem. Abre as portas, cria oportunidades às pessoas e os diz, vamos fazer isso. Portanto, se as pessoas pensam que com essas oportunidades e a liberdade com que o MDM os oferece, são o topo mais. Querem ser capitães da equipa chegando hoje. Se for a notar, há grandes craques neste mundo, como o Cristiano Romaldo. Não sei se ele é capitão do Real Madrid. E há outros exemplos que nós podíamos ser dados. Portanto, as pessoas não podem pensar o fato de intitularem-se de craques, os outros não são craques. Craques são aqueles que mantêm os princípios e valores do MDM. Como é que analisa as deserções no MDM, atendendo que o MDM foi sempre sustentado por membros vindos da Renamo e que hoje retornam à Renamo? Olha, eu penso que isso é um erro, dizer que as pessoas que sustentam o MDM vêm da Renamo. A Renamo foi criada no âmbito da luta de libertação nacional. A Renamo surge exatamente depois desse processo de criação da Renamo. Muitos que criaram a Renamo eram membros da Renamo. Fizeram parte da Frente de Libertação de Moçambique. E, naturalmente, depois da criação da Renamo, foram surgindo outros e vários partidos políticos. E o MDM surge em 2009. É aglutinador de pessoas que vêm da Fralimo, é aglutinador de pessoas que vêm da Renamo, é aglutinador de pessoas que vêm de outros vários partidos que existiram antes do MDM. Portanto, é normal que as pessoas que queiram sair do MDM possam ir à Renamo, possam ir a Fralimo, assim como os da Fralimo possam hoje vir ao MDM e os da Renamo hoje possam vir. Portanto, esse fluxo migratório de pessoas de um partido para o outro está a surgir. Só que o MDM tem uma cultura de princípio de dizer o seguinte, nós não estamos aqui para fazer show-offs, não estamos aqui para apresentar as pessoas publicamente. Há pessoas que, quando entram num partido, estão caladas, fazem um trabalho, cansam-se, vão para outro partido e também continuam caladas. Há pessoas que, quando entram num partido, estão caladas, mas quando saem, procuram protagonismo. Mas acredito eu, essas mesmas pessoas, do jeito que falam quando saem, lá onde vão, também, naturalmente, os partidos que os recebem não tardam que vão ter os mesmos trocos. Das deserções, a mais polêmica foi a do Venacio Mondiani, dada a sua notoriedade política, era membro do MDM e relator da bancada no Parlamento. Ao recusar ser cabeça de lista para a cidade de Maputo, o Venacio Mondiani argumentou que não foi consultado. Afinal, como é que tudo aconteceu? Olha, eu penso que o MDM começou com a saída do secretário-geral, o Ismael Moussa. Portanto, o Ismael Moussa era uma figura mais notória porque era secretário-geral. O Venacio, quando sai, não era secretário-geral do partido. Portanto, não pode ser uma figura notória, de visibilidade dentro do MDM. E não pode ser uma pessoa de definição política dentro do MDM. É verdade, apareceu no MDM em 2013, se não estou a erro. Teve a oportunidade de ser indicado para ser candidato. E nesse processo, nunca imaginou que era um processo antidemocrático, porque foi indicado. Teve a oportunidade de ser indicado para concorrer à Assembleia da República. Acabou sendo eleito membro deputado da Assembleia da República. Foi designado para ser relator da bancada. E nesse processo de designação de relator da bancada, para ele, havia democracia, porque foi um benefício de interesse pessoal. Foi designado para ser membro da Comissão Política. Não participava nas atividades da Comissão Política. Não cumpria. E pode imaginar que, durante a preparação do Congresso, havia sido designado como porta-voz do Congresso. Chegou na hora da cerimônia de abertura do Congresso. Dizia que não podia ser porta-voz do Congresso. Tanto mais que só veio ao Congresso porque a Igreja adiou o programa que ele tinha, senão teria ficado na Igreja. Nos horários e nos programas e nas agendas da Comissão Política nunca aparecia. Sem justificar. Portanto, significa que não estava preparado para assumir esses cargos para os quais foi designado. Mas, ainda assim, o MDM confiou Renato Simões Laine para a cidade de Maputo. Ele havia sido candidato do MDM em 2013. Não havia nada de mal de voltar a ser candidato agora, em 2018. E, como se não bastasse, mesmo antes do Congresso, já proclamou publicamente, pessoalmente, antes dos órgãos de partida iniciarem o processo, que era candidato do MDM. Em pleno Congresso declarou-se, ele pessoalmente, com a sua voz, que era candidato do MDM. Portanto, do jeito que ele declarou que era candidato do MDM, voltou a ser ele mesmo a negar. Tanto mais que a deliberação que o nosso delegado político leu foi uma deliberação feita quando ele aceitou e se proclamou como candidato. Portanto, eu penso que ele tem outros voos. O que eu desejo a ele é que tenha boa sorte, que tudo lhe cora da melhor forma. Portanto, é assim como a vida funciona. As pessoas entram, as pessoas saem. E é preciso compreender que nós, como o MDM, estamos bem de saúde em Maputo. E se houve consertação prévia, por que anunciar a Venácio Mundiano como cabeça de lista para a cidade de Maputo na sua ausência? E por que eleição em Nampula e indicação em Maputo, na cidade de Maputo? Olha, em Maputo, como eu dizia, mesmo antes do Congresso, ele havia sido proclamado candidato. Ele, com a sua própria voz, exibiu até a nível da Assembleia da República... Num processo democrático internamente? É. Se for a ver na Assembleia da República as suas intervenções, antes, ele escrevia lá embaixo candidato do MDM para Maputo. Portanto, se ele escrevia aquilo que ele lia, significa que ele, junto à estrutura do partido e junto aos quadros de Maputo, já haviam consertado. Portanto, para mim, não vejo nenhum mal, porque ele aceitou. Infelizmente, mudou de pensamento. E não se pode negar alguém a mudar de pensamento. Portanto, eu sinto que isso faz parte das liberdades que o MDM oferece aos seus quadros. Ele mudou. Tanto mais que muitos outros o podem fazer a qualquer altura. Mesmo proclamados podem mudar. Portanto, eu penso que não podem achar estranho um quadro, alguém que se proclame ou que seja eleito o candidato, chegada a hora, pensou melhor e dizer que não, não consigo esses voos, não estou interessado que voo. Portanto, esta é a liberdade que nós damos no MDM. Para o MDM, é uma incongruência total e completa ser apresentado como cabeça de lista, depois de ter visto rejeitados todos os seus posicionamentos políticos e sociais. Fez críticas à democracia interna e diz que em nenhuma ocasião foi ouvido ou percebido. Como é que o MDM, enquanto partido, se expressa democraticamente na gestão do partido? Olha, sabe, há pessoas que gostam de viver na base de mentiras. E isso nos chama a razão para a gente analisar. Um indivíduo que se proclama ser pastor, que tem que ter uma entidade com o pastor, a figura de pastor, a figura religiosa. Como é que essa pessoa que aceita ser membro da comissão política e diz que não há democracia, se ele diz que quer que o membro da comissão política seja eleito, e como é que tu ao mesmo tempo dizes que não? Você me nomeia, eu aceito. Mas depois vou dizer que não. O membro da comissão política tem que ser eleito. Por que que não? Estou dizendo que não. Stop. Eu não aceito esse cargo porque eu entendo que o membro da comissão política tem que ser eleito. E é preciso ver as pessoas. A nível do MDM, nós tivemos um debate extraordinário sobre estatutos e outros documentos de partidos no Congresso. O problema da democracia não é apenas o voto. O problema da democracia é respeitar os estatutos do partido. E esse respeitar. E como é que surgem os estatutos do partido? Os estatutos do partido são votados. Portanto, a maioria vence e coloca o tipo de estatutos, o tipo de instrumentos legais, que o partido precisa para o seu funcionamento. Então, eu, que tinha outro tipo de pensamento, tenho a obrigação de respeitar esse direito. Portanto, a partir da altura que um membro tem um direito, significa que o outro membro tem que respeitar necessariamente esses direitos. porque se eu não consigo fazer passar uma mensagem, porque os outros convenceram a maioria para fazer passar uma outra mensagem, eu tenho que assumir essa mensagem. Portanto, é exatamente este que é o problema. E vai ver, esta candidatura que se propõe da Renan, como cabeça de lista, foi consultada a quem? Eu faria essa pergunta. Portanto, pode imaginar que, se no MDM houve reuniões, houve atas, houve instrumentos legais para chegar a essa proposta, já na Renan, não deve ter acontecido. Porque é uma coisa imposta ou negociada. Portanto, no MDM nunca vai ser trampolim à vida. As pessoas que vão aos outros partidos, há procura trampolim da vida, mas no MDM não. No MDM nós temos um lema, bolsos furados, porque aqueles que roubam, o bolso caiu. Então, não vai ser admitido uma candidatura por negociada ou por interesses em prejuízo aos membros do partido. Reitero a minha questão de compreender melhor como é que o MDM exerce a democracia no seio do partido. Até porque, recentemente, entrevistei um filósofo moçambicano, o doutor Severino Buenha, que fazia uma crítica generalizada aos partidos em Moçambique, que, nesta componente de democracia fragilizada, ou pouco visível, pouco perceptível, respondendo a esta crítica claramente, o funcionamento do MDM é um exemplo de democracia? É. O MDM tem realizado regularmente os encontros ou as sessões do Conselho Nacional, da Comissão Política. O secretariado tem trabalhado, o Congresso, já fizemos o segundo Congresso, em tão pouco tempo da nascença do partido. O presidente do partido é eleito por voto secreto, dentro do partido. O presidente da mesa do Conselho Nacional é eleito por voto secreto, dentro do partido. Os membros do Conselho Nacional são eleitos dentro do Congresso. E na sua primeira sessão, todos estão aí. E vai ver que os delegados políticos, apesar dos estatutos indicarem que o presidente do partido designa os delegados políticos, os delegados políticos, no fim do dia, são eleitos pelos membros. A única coisa que o presidente do partido faz, há uma sessão, há uma eleição interna, aparecem três nomes e o presidente do partido procede com a designação. Mas essa designação é consensual. Se for anotar como é que nós chegamos aos delegados políticos provinciais e decidentes, é um trabalho extremamente autorado. Por isso, nunca se apercebeu, em qualquer imprensa, a eleição de um delegado político que apareceu a dizer que não foi democrático. O que se passa é que as pessoas querem que as coisas sejam feitas a seu gosto. Mas o partido é uma organização voluntária e de caráter privado. Os membros decidem como é que querem que as coisas sejam feitas. E nós estamos a cumprir. Portanto, há uma democracia dentro. Imaginem só, se não houvesse democracia dentro do MDM, para ascender a um cargo em qualquer partido político, há regras. Um membro não pode chegar hoje, seis meses depois tem oportunidade. Significa que o MDM abre-se e dá oportunidade. Descobre talentos, dá esses talentos, oportunidades de exercer aquilo que é a profecia que o MDM pretende. Outro membro com alguma notoriedade no partido, que também deixa o partido com argumento de ausência de democracia, é António Frangoulos. O que efetivamente ele reivindicava dentro do partido que não foi ouvido? Olha, eu conheci António Frangoulos, retero comigo, queria ser membro do MDM. Eu disse, ok, quer ser membro do MDM, está aí o estatuto, trabalha para o MDM. Mas é preciso compreender que o presidente do partido, o fato de eu falar com o presidente do partido, não se pode impor os interesses privados ao presidente do partido. Muito menos se deve obrigar ao presidente do partido a violar os princípios e valores do MDM. O caso do António Frangoulos, já veio ter comigo, eu quero ser delegado de uma puta província. A minha resposta foi simples, o fato de eu estar a rir com ele, disse, vai lá, vai à província, trabalhe, que seja lá. Não, eu agora quero ser delegado de uma puta cidade. Quer ser delegado de uma puta cidade? Está aqui, apresentei os quadros, eles querem trabalhar para a cidade. Deixem trabalhar, dali há de chegar a delegado. Como se não bastasse, eu sou a figura ideal para ser candidato de uma puta cidade. Você, figura ideal de uma puta cidade? Sim, senhor, trabalhe com uma puta cidade. Não, eu agora quero organizar e coordenar atividades. Estou a pedir viatura. Viatura? Saque carro, trabalhe. E o carro era usado para quem? Para interesses familiares. Cargar produtos, dar aos filhos. Então a pergunta é, o partido disse, olha, senhor presidente, aquele carro que o senhor deu para aquela gente trabalhar, está a andar aí com as filhas? Ah, é? O carro é propriedade privada do partido. Leva o carro de volta. Ah, pai, eu quero ir ao Congresso, mas não sou delegado. Não é delegado ao Congresso. Eu lhe convido para o Congresso. O senhor vai ao Congresso. Agora, como é que vou? Não, os quadros do partido vão ao Congresso, o partido manda dinheiro de passagem, nessa altura eram seis mil meticais, juntam-se todos, pagam autocarro, cada um vai individualmente, chega ao Congresso. Chegou a altura, sou presidente. Eu não tenho dinheiro, é para a minha coluna, me dói, não posso ir de carro, estou a pedir um favor para me pagar um bilhete. Pagar o bilhete? Eu te pago o bilhete. Paguei o bilhete. Agora, aqueles seis mil meticais que o senhor recebeu do partido, devolva para mim, porque eu te adiantei o bilhete. O resto, devolva para mim, porque é o meu dinheiro. Até hoje não foi devolvido. Sou presidente, eu estou a sofrer, estou a morrer. Preciso ir a Maputo, a África do Sul para tratamento. Quanto é que é? É para 120. 120? Para salvar a tua vida? Está aqui, vai salvar a sua vida. É isso que chamam de democracia. Então, as pessoas não podem pensar, o fato de estarem a rir, a conversar, a olhar um presidente humilde, um presidente aberto, para fazerem excessos. Há regras. As pessoas têm que respeitar as estruturas do partido. É lá onde as coisas funcionam. Portanto, eu penso que o problema não é democracia. O problema é interesses pessoais. Quem entra num partido, com menos de seis meses, é candidato no município, é candidato na Assembleia da República, ele é confiado ao trabalho para ser relator, que nunca exerceu esse trabalho de relator. O argumento está sempre na igreja. Mas a gente tem paciência, porque nós estamos a educar as pessoas, estamos a cuidar as pessoas. Portanto, para deixar bem claro, esses companheiros, eu tenho muito respeito com eles, gostaria de os tê-los a trabalhar com eles, para ir lapidando o comportamento dessas pessoas. Mas, infelizmente, escolheram o caminho. E eu agradeço pelo tempo que ficaram entre nós. E também desejo a eles boa sorte onde vão. Porque a política tem caminhos e cada um escolhe os seus próprios caminhos. E como é que o MDM analisa a saída destes quadros nesta época eleitoral que se avizinha? É uma cabala contra o MDM? Olha, qualquer partido político, o grande problema é o seguinte, se calhar começo por aí. Uma dona de casa que é muito bonita, lá fora recebe elogios, tu és muito bonita, gira, mas teu marido, por favor, ela entende e vai trocar de casamento. Porque o marido não tem as qualidades que ela apresenta ou que supostamente lhe impõe. E vai para o outro lado, vai encontrar outro casamento e desilusão total. Portanto, numa família, se tu entras dentro de uma casa, há uma cobra venenosa dentro da casa. E ninguém vai dormir dentro da casa. E se essa cobra sai, naturalmente as pessoas vão ter paz. Portanto, a vida é assim. Isso para dizer que o MDM não se sente nem tão pouco fragilizado com esta situação. Olha, eu já lhe expliquei no princípio que o processo político e dos partidos políticos em Moçambique, e volto a dizer a mesma coisa, as pessoas que foram criar o NAMU saíram da Fralim. E a Fralim está aí no poder a governar. Que cartas têm na manga para jogar ao seu favor nesta época litoral? Olha, nós continuamos a sermos sempre os mesmos. O MDM é um partido forte. O MDM é um partido coeso. E naturalmente, essa seleção natural só nos faz bem e nos ajuda no futuro a olharmos para que tipo de membros um partido tem que aceitar. Esse é o desafio que nós temos. Porque em qualquer partido político decente, tu, para seres um membro, há regras, há princípios, há critérios, há o follow-up que tem que ser feito até a pessoa ser membro. O MDM quis abrir a porta, quis trazer o grupo pessoal para pôr a máquina a funcionar. Fomos infelizes, mas não é o fim do mundo. Conjetava-se a possibilidade de uma união entre a Renamo e o MDM nestas eleições autárquicas, mas não se materializou. A morte de Afonso de Acama terá impedido alguns avanços para a materialização? Bom, eu não sei o que a Renamo pensa. A única coisa que eu sei é que, a nível do processo moçambicano, esse processo de descentralização que é imposto aos moçambicanos, em que o MDM aceita porque quis prevalecer e trabalhar para que a paz exista em Moçambique, foi um cheque em branco para o partido no poder. E eu já o disse e continuo a dizer a mesma coisa, que não é essa descentralização que o MDM gostaria. O MDM gostaria que os presidentes dos conselhos municipais fossem eleitos nos moldes que nós vínhamos fazendo, uma eleição direta. Que a Assembleia também fosse eleita à parte. Isso em relação às autarquias. Em relação aos governos provinciais, eleição direta do governador. É isso que o MDM quer. E que a Assembleia Provincial tenha os poderes necessários e não seja uma Assembleia de flores, da praxe, como tem vindo a acontecer hoje. Antes mesmo de desenvolvermos aquilo que é a contribuição do MDM para o novo pacote eleitoral no âmbito da eleição dos órgãos das autarquias, olhando concretamente para aquilo que era a suspeita volta desta possível coligação entre o MDM e a Renamo, terá mantido contactos com o Afonso de Lha Cama em vida para a concretização deste objetivo? Olha, eu sou político, eu falo com todos. E a gente, nas conversas que nós temos tido, colocamos vários cenários. É verdade que o cenário da União é um cenário ideal face a esse pacote eleitoral que foi colocado. Porque eu volto a insistir, este foi um cheque em branco. E, por outro lado, houve aquela situação de Nampula, houve a união de forças e foi provado que é possível ultrapassar as barreiras. É um sinal que o MDM estava a dar a Renamo quando apoiou a Renamo nas eleições intercalares de Nampula. Mas, infelizmente, a Renamo pode interpretar do jeito que quer. Está livre de o fazer. Mas é importante compreender que a Renamo deve entender que o caminho da União era o caminho ideal. Mas agora, a pergunta que tu faço é a seguinte. Tu queres fazer uma união e vais criar agitação na casa do vizinho. Então, significa que descarta a união. Que agitação a Renamo está a criar no MDM? Essa agitação, eventualmente, porque tem déficit de quadros ou déficit de mobilização de pessoas. Porque se tu vais dizer assim, ok, eu quero procurar os candidatos do MDM ou ex-candidatos do MDM para serem meus candidatos. Mas, significa que tu não tens uma estratégia eleitoral? Não tens uma estratégia política? Espera a bandeja? Portanto, eu penso que é mão para a oposição não ter criado condições para a União. É mão. E, para mim, seria muito bom que houvesse essa União. Agora, se a morte do presidente de Agama tenha feito ou desfeito, só a Renamo sabe o que está a pensar. Para o MDM lograr sucesso nas próximas eleições autárquicas, a coligação ou a união com a Renamo é ou não uma necessidade imperiosa? Eu penso que a questão está a ser colocada de uma forma errada para o MDM lograr sucesso. O MDM já tem sucesso. O MDM tem vindo a realizar sucesso. O MDM tem vindo com os pés próprios a andar. Não é possível. Nos dias de hoje, é uma forma incrível. É um sucesso total em que o MDM, em nove anos, consegue quebrar a bipolarização, consegue ter autarquias, o que muitos partidos não conseguiram. A própria Renamo, que concorreu em 2003, voltou a concorrer em 2008, não conseguiu suplementar o MDM. Portanto, as pessoas têm que compreender que, em 2008, a Renamo concorreu e perdeu tudo. Portanto, não é o MDM que junta-se alguém para ter sucesso. É a política moçambicana que tem que encontrar sucesso. Quantos municípios é que o MDM acredita que poderá conquistar no próximo pleito eleitoral, atendendo que a Renamo volta a ribalta na corrida eleitoral para as autarquias? Olha, este processo eleitoral é um processo eleitoral que diz respeito aos partidos políticos, que diz respeito aos eleitores das autarquias locais. Vamos deixar a resposta para os eleitores das autarquias locais e resposta para como é que os partidos se organizam para conquistar as autarquias. Qual é a contribuição do MDM para a lei das eleições dos órgãos autárquicos? Contribuição de quê? Olhando para aquilo que é o pacote que o governo encaminhou à Assembleia da República, ainda não foi discutido, mas o MDM já conhece a proposta e tem um pensamento sobre como é que esta legislação deveria ser aprovada. Qual é o vosso pensamento? Olha, o pensamento do MDM, vamos falar das autarquias. Vou deixar a parte dos governos provinciais que nós defendemos a eleição direta dos governos, do governador. e defendemos o alargamento das autarquias e não as administrações. O que é que está a acontecer? Nós fomos para um sistema político em que as minorias governam. A nova lei diz que o importante é que o partido tenha mais que os outros, partidos concorrentes ou organizações da cidade civil. Este logo governa o município. Então, significa que nós vamos ser governos de minorias. Face a essa proposta que foi colocada de acordo com o diálogo dos dois, nós como MDM entendemos o seguinte. Olha, vamos colocar duas hipóteses. A primeira seria injusto termos partidos políticos ou organizações a concorrerem sem o rosto. O povo não pôde votar sem o rosto. Então, lá introduzimos o termo de cabeça de lista. Foi aceito o termo de cabeça de lista. Mas as outras partes não foram aceitas. O que é que nós queríamos como MDM? Se existir cabeça de lista, o partido que tiver mais, sim, senhora, avasa com a designação do presidente do conselho autárquico, que é a nova designação que se procura encontrar. Mas é preciso que haja um pacto na Assembleia Municipal. O pacto seria o quê? Esta figura tem que chegar a acordo com os outros partidos ou outra cidade civil para encontrar a maioria absoluta. Ou 50% mais um. Porque isto vai permitir a estabilidade de governação. Vai garantir que o presidente do conselho autárquico, quando submeter projetos, orçamentos, tenha apoio da Assembleia. O que está a acontecer agora? As minorias governam? E essas minorias submetem à Assembleia os seus projetos, incluindo os orçamentos? E a maioria chumba. Portanto, nós podemos ter o risco, a nível das Assembleias Municipais, durante um mandato inteiro, os orçamentos a serem chumbados. Portanto, isto é extremamente grave. Os documentos a serem chumbados. Porque não encontra união em termos de apoios para determinados projetos. Portanto, o MDM propunha era, havendo cabeça de lista, tinha que chegar a acordo para que haja estabilidade de governação. Haja maiorias. Por outro lado, não havendo cabeça de lista, o MDM propôs também que o partido que tiver a mais relação aos outros, identificasse o tal que seria presidente do conselho autárquico, tivesse apoio da Assembleia para o designar como presidente do conselho autárquico, assim teria o apoio necessário para exercer. Então, o que nós vamos ter em Moçambique é uma democracia amputada, em que as minorias governam as minorias. Não há espaço para coligação pós-eleitoral. Imagine só, se eu sou minoria, os outros associados são a maioria, tivessem feito uma coligação pós-eleitoral, iriam governar. Mas a nossa lei diz que não. As minorias é que mandam nas maiorias. Portanto, este foi o cheque em branco que foi passado. Ainda vão a tempo de discutir e levar esta ideia para reverter o cenário. Como é que analisa a decisão da Comissão Nacional de Eleições, que recentemente decidiu suspender a recessão de candidaturas para as eleições autárquicas, devido à ausência de legislação que regula este novo modelo de eleição do presidente do conselho autárquico? Bom, é preciso compreender que a Comissão Nacional de Eleições tomou uma decisão política. A Comissão Nacional de Eleições devia ter aspectos técnicos, profissionais. Porque a nossa lei diz que a entrega das candidaturas termina até 75 dias antes do dia da votação. Com esta alteração, significa que dia 10 de outubro não vai ser a data de votação. Dois, o presidente do conselho autárquico provém da Assembleia Municipal. E a lei que diz respeito à eleição, à constituição da Assembleia Municipal não foi alterada. Ela está lá. Então, significa que o tal sujeito, que é o futuro presidente do conselho autárquico, vem na lista que vai à Assembleia e dali é homologado, ou é proclamado, ou é nomeado, dependendo da designação que queiram fazer, mas surge o cabeça da lista para ser o presidente. Sim, senhor. Mas a Assembleia pode concorrer. Não estamos a dizer que o presidente do conselho municipal, nos moldes que nós vivemos, vai concorrer à parte. Não. Concorre na lista. E a lista está lá. Essa lei da lista não foi alterada. Portanto, não havia necessidade de a Comissão Nacional de Eleições dizer que vamos alterar a entrega. Tanto mais que os partidos políticos se mobilizaram para a recolha de dados, para preencher os requisitos previstos para a candidatura. Os partidos já estão preparados. E temos aqui, acima de três meses, mais ou menos três meses, que é o tempo suficiente para permitir que a lei passe na Assembleia. Portanto, este que é o problema. É que a nossa lei de centralização devia ter levado, no mínimo, cinco anos a ser discutido pela sociedade civil, pelos partidos políticos, parlamentares ou não parlamentares. Mas esta exclusão é que nos leva a que as coisas sejam tratadas em cima do joelho, como estamos a acontecer hoje. As coisas foram mal tratadas. Esse diálogo privado traz essa situação. Agora, se me pergunta, Arnal vai entregar as armas? Todos nós sabemos o que é que vai acontecer. Muito obrigada. Nós vamos agora observar um breve intervalo, caro telespectador, no CAA Day, que nós voltamos dentro de instantes. As emoções da modalidade da bola ao sexto continuam no seu canal da eleição. As estrelas do basquetebol moçambicano desfilam de 6 e 14 de julho, no Campeonato Nacional de Basquetebol Senhor Feminino. A luta pelo tão almejado troféu promete ser reinhida. E você vai vibrar com as grandes jogadas. Assista ao Campeonato Nacional de Basquetebol Senhor Feminino na STV Notícias. Com a parceria ZAP. De segunda a sexta-feira, das 6 às 10, você acompanha Notícias Frescas. As primeiras notícias do dia são aqui, no Telediário. O seu dia começa conosco e com você, informado. Muito boa noite e bem-vindo à segunda parte desta grande entrevista com o presidente do Movimento Democrático de Moçambique e que nesta segunda parte vai se pronunciar também enquanto presidente do Conselho Municipal da Cidade da Beira. A cidade da Beira está atualmente a enfrentar bastantes desafios visíveis para qualquer um que se faz presente neste município. Prefiro uma questão das infraestruturas, as estradas em particular, altamente esburacadas, a questão do lixo e elevados índices de criminalidade. Olhando para o facto do presidente do Conselho Municipal da Cidade da Beira ser uma figura altamente distinguida a nível internacional pelos seus feitos nesta urbe, como é que se justifica estes prémios e este cenário, esta realidade? Vamos começar do lixo. Eu penso que a fotografia que me trazem hoje é a fotografia na época chuvosa, não é a fotografia de hoje. Apesar desses dois, três dias, para cair muita chuva que está a danificar a nossa cidade. Então, o problema de lixo não está em causa. O lixo é recolhido, tanto mais que este executivo conseguiu fazer aquilo que muitos executivos não conseguem fazer. Em cantos remotos estamos a recolher lixo. Alargamos a teia da recolha de lixo. Portanto, significa que o município, é época de chuva, enfrenta problemas sérios. É o acesso à lixeira, é o problema do tratamento do lixo, que o próprio cidadão ainda insistimos na sensibilização, porque neste momento até criamos brigadas, criamos equipas ativistas que vão casa a casa para sensibilizar. Portanto, hoje, na beira, não há o lixo que se pensava ou que, de acordo com a sua fotografia, penso que é uma fotografia passada. É época de chuva, eu lhe garanto, vamos continuar a ter problema de conservação de lixo. É época de chuva. Em relação ao crime, o índice de crime bastou bastante. Tanto mais que este município tem vindo a participar no processo de prevenção. Criamos um policiamento comunitário, que é muito ativo. alargamos as bases nos postos administrativos do policiamento municipal. Estão lá a funcionar. Temos vindo a colaborar bastante com a PRM no sentido de seguimento desse processo. Tanto mais que o município da beira é o único município que construiu uma esquadra. Ofereceu viatura à PRM e vai construir agora um posto policial que devíamos ter lançado a pedra na passada quarta-feira, não o fizemos, por causa da chuva. Portanto, não estamos a fazer a nossa participação. Paralelamente a isso, estamos a participar em áreas que não foram ainda adjudicadas ao município, como a saúde e a educação. Se há um município que constrói centros de saúde com fundos próprios, constrói escolas com fundos próprios, que equipa essas escolas com os professores, cada professor com uma motorizada para poder chegar ao trabalho, os hospitais com ambulância, é o município da beira. Portanto, nós temos, tanto mais que agora, vamos inaugurar dois centros de saúde e uma escola. Portanto, este é o exercício que nós temos vindo a fazer. Em relação às estradas, é muito simples. Grande parte das estradas da beira foram ofertas na década de 40, 50. Na altura havia aqueles bedforts. A capacidade de carga era outra. E é preciso compreender que a beira é uma cidade mais vulnerável às mudanças climáticas. Chove, chove e chove. E a chuva tem vindo a ser o grande inimigo da nossa estrada. A beira foi a primeira cidade que avançou com o pavimento em pavé. Porque olhávamos para aquilo com uma resistência à situação climática que nós sofremos. As estradas estão feitas, os tapamentos de buracos já aconteceram. Agora, a chuva, três dias, volta a dar um sinal de desgaste em outras áreas. Por quê? As estradas precisam de uma renovação total. E as estradas de renovação total significa preparar a sua base, até em algum momento a sua subbase, e fazer arrecelagem ou pavimento novo. As estradas todas que nós pavimentamos novo estão lá. Não sofreram. Estão a resistir. A N6 antiga vamos agora mudar, que desde o tempo que a União era asfaltada, vamos colocar em pavé. Isso tudo com fundos próprios do município. Por quê? Porque essa estrada sofreu muito nos últimos dias. Porque quando começou a estrada internacional, a N1 a ser reabilitada, os caminhões viraram todos para outra área. É razoável o argumento da queda da chuva atendendo à previsibilidade deste fenômeno para justificar o estado das estradas na cidade da Beira? Olha, a Beira tem 600 quilômetros de estrada. A Beira tem 600 quilômetros de estrada. E se for fazer as contas, um quilômetro de estrada deve custar mais ou menos um milhão, um milhão e meio de dólares. O orçamento do município são 12 milhões e meio de dólares. Imagina o que tu vais fazer. Portanto, os orçamentos estão muito além daquilo. O próprio país, a nível do revumo a Maputo, se for a notar quanta degradação de estrada existe com o governo central, que tem todos os recursos possíveis de o fazer, as estradas não estão. E quais são os esforços que o município faz junto de parcerias a nível internacional para minimizar este problema? Olha, os parceiros internacionais não financiam estradas e não estão a financiar estradas. Não estávamos a conseguir. E nós gostaríamos que isso acontecesse. A estrada nacional está sendo apoiada pelos chineses. Mas tu chegas de um shopping para além, é aquilo que a gente vive. Então, não se pode olhar a beira como uma ilha de dinheiros. O problema das estradas são extremamente custos elevados. mas temos orgulho que as estradas todas que nós temos vindo a trabalhar com muita profundidade, estamos a conseguir. Então, os orçamentos municipais, tendo em conta outro leque de atividades que o município tem que levar a cabo, não são ainda suficientes. Mas tenho orgulho de dizer que estamos a trabalhar com muita seriedade nas estradas. Mas com muito orgulho. se for anotar e pergunte a qualquer senão beirense, quando pararam a chuva, as equipas da Brigada Municipal atacaram. E nós tivemos outra atenção. Nós privilegiamos pelo treinamento e especialização das nossas equipes. Levamos técnicos e engenheiros do Conselho Municipal foram estagiar na África do Sul para estudar as novas tecnologias face às mudanças climáticas e o teor de umidade que a cidade apresenta para ver como é que podem rapidamente encontrar soluções apropriadas para tapamento de buracos e recilagem. O corpo humano, o médico, quando o cidadão vai ao médico, mede a temperatura do corpo humano. A aplicação do material na estrada, é preciso também conhecer a temperatura da estrada. Parece brincadeira, mas é isso. Eu não posso aplicar material na estrada se a temperatura não está adequada. Essa ciência toda será melhor percebida quando efetivamente não existirem mais estradas esborracadas. Quando assumiu o poder neste mandato, uma das suas apostas era combater a erosão. Hoje, metade da Praia Nova foi consumida pelas águas do mar e que também estão a destruir infraestruturas em alguns bairros como Pontageia, Palmeiras, de Macuti. E isto está a destruir também de alguma forma a cidade. O que terá falhado para o combate à erosão? Olha, eu vou lhe corrigir um aspecto. Eu não sei quem lhe passou esta cábula. As infraestruturas... Estive na cidade da Beira recentemente. Então é uma cábula. As infraestruturas da Pontageia, do Macuti, não estão a ficar destruídas. A verdade, a Praia Nova está a sofrer. E é verdade que o Conselho Municipal em 2016 nos deu um erro. É capaz de ser em 2016. Tivemos uma evasão de ondas terríveis. Danificaram todo o muro de proteção da Pontageia. E o Conselho Municipal repôs com fundos próprios e criou uma área de atração turística. Se for lá na zona do Miramar, há de ver bancos, cadeiras, que dá para as pessoas passarem o seu tempo de lazer. Em relação à Praia Nova, é muito simples. Como é que surge a Praia Nova? A Praia Nova surge através do processo de poço de material dragado ali. E a Praia Nova tem uma particularidade hoje. Existe uma embarcação que ficou encalhada. E essa embarcação ficou encalhada na linha da dragagem. Então, a embarcação está aqui, a Praia Nova está aqui e hoje a dragagem aproximou ao talude da Praia Nova. Ou, por outra maneira, às dunas da Praia Nova. Então, se tu aproximas a dragagem aqui, o que acontece? Cria o deslizamento dos solos da Praia Nova para ali. Então, a luta do Conselho Municipal é que essa embarcação tem que sair. Estamos a pedir aos caminhos de ferro para que essa embarcação saia. E para tirar aquela embarcação, naturalmente, pode custar a volta de 4 milhões de dólares. Que essa embarcação tem que sair, devolver a linha da dragagem para a linha própria para não sofrer a erosão. Portanto, a Praia Nova hoje sofre muito a erosão por causa da atividade portuária que aproximou mais a Praia Nova. Está a dirigir o município da Beira sensivelmente 14 anos. Portanto, está no seu terceiro mandato e pretende avançar para um quarto mandato. O que o motiva a permanecer na cidade da Beira ou a concorrer recorrentemente à cidade da Beira, sendo que deve-se o mango também tem pregado nos seus discursos a ideia de alternância política? Olha, alternância política não é. Preciso compreender o que é isso de alternância política. O deve-se mango está no município da Beira sensivelmente os tais 14 anos e a cada mandato é uma dinâmica. Para essas eleições o deve-se mango não queria concorrer. Tanto mais já tinham falado em todo o mundo. mas o partido manda. O partido manda e decide. E deve-se mango obedece. E vai ver quando o partido decidiu e eu nem estava na Beira. A minha esposa apanhou nos Whatsapp e nos Facebook e perguntou o que está acontecendo na Beira. Eu perguntei a ela. Vamos perguntar o que está acontecendo na Beira porque eu também não sei. O partido manda e decide. Os membros obedecem incluindo o deve-se mango. Olha se é um membro disciplinado e respeita os princípios dos estatutos e regulamentos do partido então não tem outra saída. Esta é a verdadeira história. O partido manda. O partido decide o que quer. Caso venha a renovar a sua liderança no município da cidade da Beira o que é que os munícipes podem esperar de novo no seu quarto mandato? Olha se for olhar a Beira durante a nossa governação a Beira cresceu mudou criamos infraestruturas somos o único município que tem trazido infraestruturas o bem estar nós atacamos várias áreas atacamos áreas desportivas áreas sociais as áreas econômicas as pessoas na Beira estão satisfeitas os empresários estão satisfeitos há uma abertura total da nossa governação as pessoas começaram a construir com a nossa governação as pessoas não construíam as pessoas eram pacatas a Beira era uma cidade sombria e nós fizemos nós mudamos a Beira nós vamos continuar a mudar a Beira e se não conseguir renovar qual será o seu futuro político? Olha eu não nasci e nem vou morrer político eu sou homem de família tenho o carinho da minha família e a minha família vai ser sempre a minha portanto a prioridade para mim no dia que eu não fizer política é viver e criar dos meus filhos deve-se Manco preteriu a casa oficial na Ponta Gea e foi residir na casa própria qual foi a razão? Olha bom eu me sinto bem na minha casa se calhar também dou menos gastos ao município aquelas mordominhas todas que os palácios têm lá não tenho eu gosto de ver uma vida pacata uma vida social uma vida razoável na minha casa toda a gente entra e sinta-se bem portanto eu prefiro viver no meu próprio teto e lá onde me sinto cidadão livre e aberto a Fralimo tem estado a criticar o MDM em relação à forma como têm sido geridos os grandes projetos na beira ou alguns edifícios por que não partilhar com a Fralimo essas infraestruturas? a Fralimo procurou Sarna e tem que continuar a coçar não tem como a Fralimo tem que continuar a coçar não tem hipótese todos olha só eu vou dar dois, três, quatro exemplos simples nós dissemos o MDM defende instituições democráticas e a Assembleia Municipal é uma instituição democrática e nós dissemos temos que dar devida dignidade à Assembleia Municipal vamos erguer um edifício porque a Assembleia Municipal funcionava em dois quartitos quartitos mas quartitos mesmo sem ventilação sem nada dissemos ok vamos construir um edifício a Fralimo chumba mas hoje estão lá a usufruir desse edifício nós estamos vindo a dizer a Fralimo vamos fazer o sistema de abertura de Chiveve o canal de Chiveve submetemos o projeto a Fralimo chumba quando é inauguração vem os capitões da Fralimo do Maputo é obra da Fralimo mas a Fralimo chumba é isso que nós vivemos a Fralimo tem sarna tem coçar não tem como e vai continuar a coçar por muito mais tempo as conferências de investimento até que ponto contribuem para a construção de uma beira robusta economicamente eu penso que esta é uma visão extraordinária que nós temos temos trazido vários tratos sociais a pensar uma beira para todos mas uma beira para todos então é preciso que partilhemos a nossa visão e nós avançamos com o Masterplan da beira em que temos vários projetos integrados e nós queremos agradecer aqui os vários parceiros nacionais as autoridades de Moçambique as autoridades internacionais colaboraram conosco e compreenderam de que afinal de contas a beira em primeiro lugar pensando numa beira para todos e participaram e nós conseguimos atrair e só para ver que o município da beira da conferência que aconteceu agora em maio a 31 de maio a 31 de maio sim hoje já lançamos a primeira pedra e as obras já estão em curso da construção das primeiras 10 casas de um lote total de 100 casas sociais então já arrancamos temos o espaço já reservado ainda ontem estive a negociar em Maputo para iniciarmos com os trabalhos dos aterros para a construção de 25 mil casas na Marasa portanto é o único município que tem esta capacidade de mobilização de trazer o bem-estar mesmo encorralado estamos a fazer as coisas e por isso dissemos que o MDM mudou a beira o deve-se mal mudou a beira e será que este projeto de construção de 25 mil casas que tem os seus alicerces na última conferência como referenciou será efetivado no tempo útil no tempo programado olha a construção de 25 mil casas não se faz de um dia para o outro a beira tem uma particular de processo da terra portanto agora vamos arrancar com a terra tomamos a decisão vamos fazer um projeto piloto em 50 numa área pequena para irmos construindo e com o dinheiro que se consegue vamos andando então significa que vamos construindo e vamos reconstruindo à medida que os valores entram e é preciso compreender que a beira precisa disto é um novo sistema de urbanização vai permitir que nós façamos os aterros as infraestruturas públicas estejam lá a rede de água a rede de esgoto a rede de energia a rede de drenagem a rede de saneamento e vai permitir que o cidadão que tem pouco dinheiro que não consegue fazer os aterros porque os custos de aterros na beira são altíssimos não sofra em época de chuva portanto vamos criar uma equidade um equilíbrio em que todos nós temos os aterros e estamos lá a construir e temos vários tipos de casas portanto ali são casas sustentáveis e este projeto só terá continuidade se Devis Simango renovar ou continuará mesmo que não não renove olha o pensamento do Devis Simango a mentalidade do Devis Simango a decisão de fazer algo do Devis Simango pode não ser a decisão do outro nós já tivemos governos quando entra um novo governo e diz que não a população em vez de andar mais bom tem que andar mais novo portanto é uma decisão muito mais do governo portanto é preciso compreender que o que o Devis Simango desenha o que o MDM desenha pode não ser o desenho dos outros qual é o sonho de Devis Simango para a cidade da Beira o primeiro sonho o segundo e o terceiro já foram realizados nesses três mandatos a Beira é aquilo que ele é graças ao apoio dos munícipes e graças à voluntariedade do nosso trabalho agora para o próximo mandato queremos uma Beira melhor uma Beira a mudar cada dia mais ter essas casas porque os jovens precisam de habitação continuar a arreglar as infraestruturas de estradas vamos continuar a melhorar as nossas estradas precisamos da segunda fase de drenagem da cidade da Beira agora estamos a fazer a primeira a segunda fase estamos a mobilizar 80 milhões de dólares agora vamos arrancar com o parque de infraestruturas verdes que é o maior parque de infraestruturas verdes em África na Beira queremos acabar a segunda fase do estádio municipal agora arrancamos a primeira fase o primeiro e o único estádio em Moçambique a ser construído com dinheiro local aqui nos impretos Maputo os seus construídos com dinheiro chinês mas nós lá estamos a construir com dinheiro dos mercados estamos a fazer a história e a Beira vai continuar a mudar e qual é a história que o MDM enquanto partido vai escrever nos anais deste país a primeira grande história é a quebra da bipolarização e a segunda grande história continuamos a ser um prego no sapato dos outros dois partidos muito obrigado por esta entrevista nós ficamos por aqui caro telespectador obrigado pela audiência pela companhia e continue com a restante programação da STV nos voltamos numa outra oportunidade boa noite Música